Música Jornal que divulgou notícia difamatória contra vítima de estupro de vulnerável terá de pagar 50 mil reais de indenização A quarta turma do STJ definiu que o órgão de imprensa apesar de divulgar o fato verídico e não revelar o nome das pessoas envolvidas cometeu ato ilícito ao publicar a notícia que ofendeu a honra da vítima do crime de estupro Com o entendimento dos ministros, o site terá de indenizar a menina em 50 mil reais por danos morais O crime de estupro aconteceu antes de a vítima completar 14 anos e o veículo promoveu uma narrativa sensacionalista na manchete da notícia atribuindo a jovem uma conduta ativa ante o crime além de levantar dúvidas morais sobre o comportamento dela A menina ajuizou a ação por danos morais contra a publicação Porém, o julgamento em primeiro grau julgou o pedido improcedente argumentando que o site estava amparado pela liberdade de expressão e de imprensa E mesmo com o excesso na manchete da matéria o juízo de primeiro grau considerou não ter tido danos morais à imagem da menor já que a notícia não listou dados que pudessem identificar a vítima O TJSP também manteve a sentença O relator ainda ressaltou que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os cuidados que os órgãos de imprensa ao publicar informações sobre casos envolvendo menores devem ser redobrados diante do dever de zelar pelos direitos e bem-estar das crianças e adolescentes A Corte Superior deu provimento ao recurso especial O ministro relator Marco Busi afirmou que a manchete utilizou termos altamente ofensivos contra a honra e dignidade da menor vítima do abuso sexual como se ela fosse culpada pelo próprio estupro